Estou voltando aqui para a redação do Congresso em Foco, por conta de todo esse tumulto que está acontecendo aqui em Brasília, por conta dessa nomeação do Lula para a Casa Civil. Bom, eu sou péssimo em profetizar qualquer coisa, mas eu acho que o governo Dilma começou a acabar. Vamos ver. Bom, eu sou péssimo.